Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, meu nome sou Belarmino Agosto, moro aqui na cidade de Villancolos, Moçambique é isso meus amigos, o vídeo de hoje, venho mostrar para vocês o que eu vou comprar por apenas R$ 28,00, então hoje vim fazer compras por apenas R$ 28,00, nesta loja de um amigo, ele é daqui, eu sempre costumei vir comprar as coisas aqui neste lugar inclusive gente, já comprei uma embalagem de pipoca aqui, só que ele não vende seu de pipoca aqui então eu não comprei aqui, então somente aqui vou comprar o guetas né, que são coisas mais gostadas pelos jovens, pipoca, gueta, crianças, tudo mais então gente, hoje vou comprar aqui o gueta na loja de um amigo, e já comprei pipocas aqui porque ele não tem esse tipo aqui que eu precisava gente então gente, e rembler dizer para vocês que ele não é moçambicano né, está começando, o que quer dizer, está começando a sua vida aqui em Moçambique você é um amigo de onde? bangala 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 é um país desse ali? bangaladez ah é um bangaladez ah ok, é isso ai gente, ele é um bangaladez, então está aqui fazendo esse trabalho, esse negócio e tudo mais, vendendo aqui para as pessoas gente antes de comprar as guerras que eu preciso aqui, eu preciso mostrar tudo mais que ele vende né, como temos aqui, saco de arroz, saco de arroz né, que as pessoas compram né, vem comprar tudo mais, essas coisas aqui as pessoas já aproveitam bastante mais para poder comprar essas coisas, sabe que o chapéu eu estou para você sair bem, vou tirar, qual é o jeito certo? do chapéu do chapéu né ok ok, então gente, eu tirei chapéu, inclusive, estou de carreca gente, jovens sempre rindo de mim, beleza, você ficou de carreca né, agora que você ficou de carreca ficou tipo uma criança, mas eu gente, eu estou de boa gente né, acho que eu quis mesmo refrescar, sempre de calor gente, eu refresco demais e estou aqui já com meu amigo, e sempre né, meu amigo do bangaladez trabalhando aqui, ele tem seus ajudantes né, que ele trabalha com eles aqui, para poder assim, ajudar a levar a mercadoria, entregar para os clientes né, quando chega, sempre que chega um cliente aqui, o amigo que recebe o dinheiro, os ajudantes aqui levam as coisas, dá um cliente né, então é isso amigo, é, fala, tudo bom, eu estou bem, também estou bem, como é que está indo o trabalho, olha lá, olha como, olha como, o trabalho está bom, está bom, ok, ou estou, viu, comprei o Guetta Pimpop, amigo, é, 120, né, então, é isso, gente, eu não vou comprar o Guetta, 120, né, inclusive, adiante um valor para ele, aliás, outro valor, já comprei o Pocala, agora eu vou te entregar, bastante médicas, eu vou te entregar, é, mas, eu só queria o Guetta só, porque meu amigo hoje não tem, aquilo que eu queria mais, aqui, comprar, então, aqui é o ajudante, que sempre que eu estou aqui, é, comprando as coisas né, uma outra pessoa também, ele já que atende, nos dando as coisas gente, então, é isso aí, então, eu já recebi um troco aqui, é, meu amigo aqui, então, qual é o seu nome amigos, quem é o seu nome? abdul a gente imagina você vem comprar as coisas aqui como sempre eu chamo ele de amigo amigo mas nunca perguntou o nome dele amigo como está amigo 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 aquela costume eu mas nunca tinha perguntado o nome dele mas ele me falou é abdul né nome dele então é isso aí gente daqui vamos sair para o meu começo gente como sempre pessoal acabei aqui de fazer minhas compras e já estou regressando para casa gente olha estou saindo aqui já partir para o comércio meu e aí gente é isso aí tudo que estão já para casa foi bom quando pude gravar lá mostrar tudo mais que eu mostrei para vocês por lá gente então é isso dá de movimentar 2 segunda-feira gente muita gente que não pode vir fazer as compras durante o domingo sábado hoje mesmo levar um tempo para poder se gerir aqui no mercado para fazer as compras gente aí o povo vai me olhando né eu vou gravando vai olhando eu vou gravando então gente é isso aí vamos fazer esse vídeo lá no meu comércio então é isso aí pessoal fala aí gente tudo bem com vocês meus amigos é isso aí pessoal eu já acabei de dar uma das coisas de uma show para vocês lá na cidade gente então de seguida agora eu já vou estar aqui para vocês para eu bater para convencer gente inclusive hoje demorei um pouco abrir aqui também ah é assim gente quero agradecer a todos vocês estão aqui no canal acompanhando né e isso como falei para vocês né eu fiz compras hoje de 28 reais né de 28 reais né é isso aí pessoal não foi bom quando eu pude fazer as compras comprando esse arreboçado aqui umas pipocas também eu mostrei para vocês né que ele as pipocas né que eu referi que que eu mostrei para vocês ele tem mais tem mais preferido gente e deixa eu mostrar deixa eu mostrar para vocês olha gente olha gente essas pipocas aqui ó essas pipocas amarga muito gente na verdade é muito preferido gente tem muito preferido para quem já come inclusive para aqueles que gosta mais de assim de beber é só consumir bebida eles gostam muito de comer pipoca né esse tipo aqui amarga muito tá fácil e aí hoje alguém está me ligar aqui gente alguém tá me ligar aqui eu não estou gravando então fiquei assim distraído já ao gravar aqui mas deixa eu terminar o vídeo gente deixa eu terminar o vídeo bom é essa gente falava aqui esse pessoal tava dizer que essa boca aqui que eu fui comprar hoje é uma embalagem de pipoca é uma embalagem de ogeta bom uma das coisas gente que sempre aqui no meu comércio acaba muito rápido né é assim que a possibilidade de eu comprar muitas vezes né são essas coisas aqui e talvez esse negócio gente isso daqui é uma bebida da origine já mostrei para vocês vários momentos que quer dizer todos os dias aí para você ali sempre que eu faço o vídeo eu tenho mostrado para você essa bebida da origine então isso aqui que quase não fica duas semanas sem acabar gente esse negócio aqui então sempre sem muito rápido porque só quer bebê pessoal então não fala né as coisas doce né como a coca-cola né fazer as coisas doce como coca-cola eles demoram muito sair gente pessoas mesmo é para comprar não comprar não comprar com muita frequência né com muita comum frose aqui ó esse aqui é o frose um refrigerante então são coisas que compram sim mas não com aquela frequência tão forte né gente mas tem comprado sim então temos muitas marcas de bolacha aqui e a gosto e falando nisso gente deixa eu mostrar para vocês uma das coisas que sempre deu uma preocupação sempre para mim sabe gente eu sempre faço de tudo para fazer esse negócio talvez daqui gente são bolachas né que foram mordido com ratos gente os ratos estão 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 de olho em mim pessoal estão de olho em mim estão com esses bolachas aqui e eu faço parte de tudo para matar esses ratos e tá sendo difícil matar os ratos gente e alguns amigos inscritos do canal já me falaram Belarmino é porque que tu é não procurar um gato colocar um gato no teu comércio mas gente como que eu vou procurar um gato colocar aqui no meu comércio gente se eu colocar um gato aqui aqui praticamente aqui no meu comércio será uma casa de gato gente tá entendendo e sendo assim o gato quando for a crescer 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 ser tão grande já eu eu sei né que se eu colocar um gato aqui no meu comércio os ratos com certeza vão sumir sim vão com certeza vão sumir mas se eu for colocar o gato aqui vou fechar a porta tudo o gato provavelmente vai querer sair pessoal e como que vai querer sair vai querer furar o meu comércio não é para sair gente não tem como no momento que eu não vou estar aqui no comércio o gato vai querer sair vai querer furar o meu comércio e sair então se eu for encontrar um buraco lá sempre vai querer sair e entrar se quer sair e entrar então eu não posso ser esse prejuízo gente do comércio furado ali entrar e sair quando fica um buraco ali é mais uma facilidade para um ladrão chegar espreitar abrir então gente é por essa razão que eu penso duas vezes fazer isso daí gente eu sei que seria uma boa opção de deixar um gato aqui no meu comércio se fosse na minha casa seria de boa né porque se fosse sempre ali em casa abro a porta saio tudo mais mas é pra aqui como um comércio pequeno assim como esse daqui gente tracar o gato aqui é esse aqui como é que é gente mas eu agradeço a todos vocês pelo carinho aí vocês tenham partilhado comigo a gente ama aqui porque estamos felizes gente mas é isso aí então eu ainda quero clamar quero dizer que está tudo bem comigo é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês sempre que vocês me venham com essa pastinha gente e quer saber que vamos tá gravando né porque essa pastinha é onde eu coloco o meu microfone né aqui coloco o meu microfone porque assim gente não nem como segurar esse negócio aqui eu caminhando na rua né tem que colocar aqui para poder assim caminhar na estrada coloco aqui o meu microfone aí quando eu quero usar eu tiro os micro conecto aqui e tudo mais aí eu começo a gravar gente então deve ser bom então o que que eu faço será que eu vou deixar essas bolachas aqui não gente eu não vou deixar essas bolachas eu vou devolver aí onde estavam né o que que eu vou fazer isso gente gente se eu for levar esses bolachos né que foram mordidos pelos rato gente eu vou fazer esses bolachos que foram mordidos pelos rato os rato vão voltar para atacar outros pacotes tá entendendo gente vão voltar para atacar outros pacotes então eu para não ser um prejuízo gente vou ter que devolver ali mesmo aí onde estava para os rato quando voltaram vão pegar os meus pacotes enquanto eu tento matar com esse negócio deixa eu mostrar para vocês o negócio que eu uso o negócio que eu uso para matar esse daqui ó cadê ah é verdade a minha irmã dela deixei em casa gente é verdade deixei em casa minha irmã dele porque lá em casa também tem rato gente lá em casa tem rato por que que em casa tem rato né eu as vezes como comida ali deixo né e aquele cheiro ali sempre os ratos querem entrar gente mas o lugar onde tem que ter mais rato é aqui no meu comércio lá em casa as vezes eu come com alguém tem uma coisa que eu encontro a mim e como coisas assim né mas aqui no comércio é que eu fico mais prejuízo né porque quando chega e come essas coisas que são é tudo quase docro meu que eu tento esperar e já chegam e comem né e ah vou tentar fazer de tudo invés e na semana passada matei dois ratos aqui morreram né e agora não tem rato agora não tem rato agora tá de boa então é isso gente quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui no canal acompanhando o Belarmino o vosso amigo moçambicano o africano é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando por aqui já no canal agradecido bastante se gostaram deste vídeo gente deixa aquele outro like seu comentário que ajuda bastante para entrega mais deste vídeo para mais pessoas então obrigado gente e até o próximo vídeo e tchau tchau meus amigos